Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O Governo realiza mais uma rodada de licitações do pré-sal e divulga o calendário de leilões até 2019. Decisões que deram fôlego para o setor energético brasileiro. A estimativa é arrecadar entre R$ 8 e R$ 9 bilhões com leilões de óleo e gás nos próximos dois anos. Com a retomada dos leilões de campos de petróleo e inclusive das áreas de pré-sal, o setor de óleo e gás nacional ganha um novo impulso e atrai ainda mais investidores. Para o ministro de Minas e Energia, as últimas mudanças feitas pelo governo no setor de óleo e gás nacional foram fundamentais para a retomada do crescimento. O governo brasileiro tomou a decisão de melhorar o ambiente de competição, tornar o ambiente mais competitivo perante essas outras praças que vêm realizando periodicamente leilões. E eu tenho convicção que com a mudança do percentual do conteúdo local, com as regras de unitização, com a votação do operador único, e que eu estou falando agora com a extensão do repétrio que deverá sair nos próximos dias, o Brasil se torna bastante competitivo, ou ainda mais competitivo do que já era perante esses outros mercados. O setor ganha ainda maior dinamismo com as últimas definições do Conselho Nacional de Política Energética. A aprovação da terceira rodada de licitações do pré-sal, prevista para novembro, e a divulgação de um calendário plurianual, até então inédito no país, contribuem para esse novo momento do setor energético brasileiro. Com a previsibilidade e a realização de pelo menos três leilões por ano, isso dá tranquilidade à indústria de que ela estará sempre demandada por novos contratos, por novos serviços. Por isso que vem aí uma política de conteúdo local, no nosso entendimento, que traz mais competitividade, que torna de fato a contratação em contratos para a indústria de máquina e equipamento na ponta, e traz a ela uma previsibilidade de que você vai ter leilão em 17, leilão em 18, leilão em 19, isso consequentemente na ponta vira contrato, vira contratação, vira emprego e vira renda para o país. E até 2019, o governo espera realizar mais dez rodadas de licitações para a extração de petróleo e gás natural no país. O desligamento do sinal analógico da TV aberta na região metropolitana de São Paulo, realizado no dia 29 de março, é considerado um sucesso. Quem conta mais para a gente, da capital paulista, é o repórter José Luiz Filho. Cerca de 95% dos domicílios da Grande São Paulo já tem sinal digital, segundo dados da pesquisa do Ibope, realizada entre os dias 31 de março e 10 de abril, após o desligamento. Este resultado foi possível por conta do trabalho conjunto da Anatel, Ministério das Comunicações e da EAD, entidade que administra o processo da digitalização dos canais de TV. Na pesquisa, o Ibope realizou 1.072 entrevistas em São Paulo e 1.652 nos 38 municípios da Grande São Paulo. No total, a região encontra com 7 milhões e 200 mil domicílios. O percentual mínimo para atingir as condições de desligamento era de 90%. Com o desligamento, a programação das emissoras da região de São Paulo ficou disponível somente no formato digital, que possui mais qualidade de som e imagem. Com isso, também é possível a entrada em operação do serviço móvel pessoal do 4G, que permite o acesso à internet móvel com mais velocidade. Quem faz parte de programas sociais do governo e ainda não recebeu o kit, com antena e conversor para a TV digital, precisa se apressar. Os equipamentos continuarão a ser distribuídos na capital paulista até 45 dias, após o término do sinal analógico. E esse prazo termina no dia 12 de maio. De São Paulo, José Luiz Filho. E agora, uma reportagem especial feita no Nordeste Brasileiro. Quem teve acesso a poços artesianos na região do Cariri, Paraibano, conseguiu fazer o verde brotar e dobrar a produção agrícola. Mas, na hora de comercializar a produção, muito agricultor perdeu o sono pensando nisso. Para facilitar a venda dos produtos, o município paraibano de Monteiro criou uma cooperativa e buscou ajuda do programa de aquisição de alimentos do governo federal. Com a garantia da venda dos produtos, mais de 300 agricultores abastecem creches, restaurantes populares e cozinhas comunitárias. Todos saem ganhando. A reportagem é de João Pedro Neto. Produzir alimentos no campo. Essa sempre foi a rotina da agricultora familiar Maria Verônica, de Monteiro, no sertão da Paraíba. A plantação ganhou impulso depois que ela teve acesso às águas de um poço artesiano. O verde brotou. E nesse pedaço do semiárido, a plantação deu mais do que bons frutos. Mas em Monteiro e no Cariri, paraibano, uma dificuldade era a comercialização dos produtos, já que o mercado local não absorvia toda a produção da região. Essa realidade mudou com o programa de aquisição de alimentos do governo federal, o PAA, que compra produtos diretamente de agricultores familiares. A produção da dona Maria Verônica é toda agroecológica e orgânica, ou seja, totalmente natural e sem nenhum tipo de agrotóxicos. Mas antes, muito do que era plantado aqui na roça, acabava se perdendo porque ela não conseguia comercializar os produtos. Mas desde que a agricultura passou a fazer parte do PAA, isso mudou. E com a venda de boa parte dos alimentos garantida pelo programa, ela consegue comercializar tudo. Inclusive, aumentou a produção para atender a demanda. Uma venda que a gente vende para o governo federal é uma venda garantida. Você faz, a associação faz o projeto em si, manda para lá e, graças a Deus, é aprovado. Então, quando o projeto é aprovado, o agricultor fica com esperança, a mesma coisa quando vê chuva. Sabe que ali já tem o seu próprio dinheiro, de você saber que ali você pode fazer o investimento, você pode comprar, como se diz, fiado no comércio, porque o dinheiro já está na conta. A Maria Verônica e outros agricultores se organizaram em associações para acessar o programa de aquisição de alimentos. O PAA foi muito importante para a nossa família, porque a gente até pagamos faculdade de nossos filhos com o dinheiro do PAA. Ajudou bastante. E incentiva eles a não sair do sítio para vir para a cidade, arrumar emprego. Outros produtores foram além. Um grupo focado na criação de aves montou uma cooperativa com apoio técnico do governo. Os criadores produzem o frango caipira. E a cooperativa é responsável pelo abate, o beneficiamento e a comercialização dos alimentos de quase 300 criadores. A cooperativa, quando a gente fundou ela, a gente fez ela para todos os produtos da agricultura familiar. Quando a Conab aprova o nosso projeto, é momento de muita felicidade, por conta que a gente sabe que tem um ano de produto para vender. O governo federal. O governo compra parte dos alimentos e abastece creches, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e a rede de assistência social. Aqui nesse centro de convivência da terceira idade, em Monteiro, parte dos produtos que abastece a cozinha, especialmente as verduras, vem do PAA. Ou seja, são produzidos na zona rural aqui do município, comprados pelo governo e repassados para essa instituição filantrópica, ajudando a garantir a alimentação de qualidade na mesa dos idosos. Eles nos oferecem um alimento sadio, sem agrotóxicos, sempre nos acompanhando e tentando descobrir o que falta e o que pode melhorar. Então, enfim, extremamente importante. Gosto, gosto, adoro. Comida daqui é boa, não é? Eu gosto de tudo, feijão, arroz, macarrão, verdura, o que eu gosto mais é de verdura. É uma iniciativa que beneficia todos os envolvidos. Com essa porta que o PAA abriu, o governo abriu, então muita gente ficou na terra, vive na terra e produz aqui e é consumida aqui no município. É uma ajuda muito grande do governo federal para atender o pessoal mais carente da região. É isso, nós ficamos por aqui e voltamos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Jornal da Manhã. 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 Jornal da Manhã.